Então pessoal, eu e o Alberto vamos agora para a máquina fazer os cortes e fica ligado aí, vou mostrar para vocês a gente trabalhando na máquina e depois nós vamos já fazer acabamento e montagem. Se o vídeo ficar muito grande, terá os próximos vídeos mostrando a montagem, tá bom? Se você não é inscrito, já se inscreve para você não perder os próximos vídeos e ativa as notificações, tá? O sininho que tem aí na tela, é só você clicar que o YouTube vai estar sempre te lembrando que tem vídeo novo aqui no meu canal. E dá um like se você está gostando desse vídeo. Então bora para os cortes. E aí 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 Vamos lá. Então pessoal, já fizemos todos os cortes, inclusive eu já até adiantei o acabamento, se você não sabe como fazer o acabamento, vou deixar na descrição aqui e também aqui nos cards um vídeo onde eu mostro como eu faço o acabamento, tá? Agora nós já vamos começar a montar para a gente adiantar esse serviço, porque eu não quero atrasar esse serviço para o meu cliente, tá bom? Então bora lá. Então pessoal, essa parte que está aqui atrás, que eu já parafusei, é esse caixote aqui, ó. Esse caixote é a parte onde vai o paneleiro, tá? Esse caixote, inclusive eu mostrei para vocês lá na parte do plano de corte e a gente parafusava nessa posição, a coluna vindo por dentro, a base passando direto. Então para quem ficou com dúvida no plano de corte, está aqui a explicação, ó. A gente parafusa de baixo para cima, tá vendo? A coluna vem por dentro. Por isso que lá no plano de corte, a medida do armário era 65 e a base aqui ficou com 65, porque ela passa direto, tá vendo? A coluna vem aqui por dentro, tá? E eu fiz aqui, ó, os rasgos, que é para o fundo, tá? O rebaixo para a gente encaixar o fundo que é de 6 milímetros. Eu fiz na esquadrejadeira esse rebaixo, mas se você não tem esquadrejadeira, fica tranquilo, você pode fazer com a tupia manual. Então quando o caixote é grande assim, eu gosto de colocar ele no chão para montar, tá pessoal? Porque na bancada fica um pouco mais difícil. Então você coloca uns toquinhos embaixo para não arranhar a peça e você pode montar no chão tranquilo. Aqui a gente monta em dois, porque eu tenho meu ajudante. Mas se você trabalha sozinho, você pode escorar a peça em algum lugar enquanto você vai montando. Depois que você monta um L, já fica mais fácil, tá bom? Ou se você tiver alguém para te ajudar, fica ainda melhor. Então pessoal, agora eu vou colocar essa prateleira, ó, que divide os gavetões das portas. Eu vou deixar aqui um espaço de 75 centímetros, tá? Para a gente fazer os gavetões. Então eu vou riscar aqui 75 centímetros. Então eu vou riscar aqui dos quatro lados 75 centímetros. Quando são várias prateleiras com a mesma medida, você pode fazer um gabarito que é mais rápido. Já marquei. Agora eu vou usar a cantoneirinha de dois furos. Vou usar a cantoneirinha de dois furos para fixar as prateleiras com um parafusinho de 3,5 por 16. e você pode estudar as prateleiras com um parafusinho de 3,5 por 16. Então eu já coloquei aqui as cantoneiras, as quatro cantoneiras, agora eu vou apoiar a prateleira e a gente parafusa de baixo para cima para travar a prateleira. Então pessoal, aqui agora nós vamos colocar a prateleira no lugar. Lembrando que essa prateleira ficou um pouquinho recuada, porque aqui vem o rasgo do fundo. Como o fundo aqui é embutido, então essa prateleira ficou recuada 6mm aqui no fundo dela, para ela alinhar aqui certinho. Agora eu vou colocá-la aqui e vou fixar para vocês verem como é que eu faço aqui a fixação. Com o mesmo parafusinho de 3,5 por 16. Aí o processo é o mesmo, tá? Vocês fixam em todas elas. Às vezes a prateleira dá uma puxadinha assim, aí você dá uma folgadinha no parafuso, defolgo um pouquinho, alinhe ela de novo e parafuso de trás que fica certo. Beleza? Alinhadinho, tudo certinho. Agora eu vou marcar as prateleiras de cima, para a gente estar colocando também. Lembrando que as prateleiras de cima eu faço elas um pouquinho recuadas, como aqui vai ter uma porta fechando, eu vou fazê-la um pouquinho recuada, tá? Vai ficar um centímetro, vai ficar em média de 5mm recuado, tá? Mas aí fica a seu critério. Se você quiser pode alinhar também, depende do jeito que cada um trabalha. Essa daqui eu alinhei, porque aqui tem os gavetões, essa prateleira vai dividir os gavetões da porta, tá bom? Então pessoal, esse espaço aqui é o espaço onde vai ter duas portas, que é esse espaço aqui do desenho, onde vai ter duas portinhas de abertura comum. Então aqui dentro, no interior, vai ter duas prateleiras, que são as prateleirinhas que eu falei com vocês agora há pouco, que vai ficar um pouquinho recuada para dentro aqui das portas, tá? Então nós vamos colocar ela aqui agora. Olha, a minha medida aqui deu 37,5 centímetros. Como é que eu achei essa medida? Eu peguei o vão total, tá por dentro aqui, o vão interno, tá? Eu peguei o vão interno, eu tirei a medida das prateleiras, cada prateleira tem 1,5 centímetro, são duas prateleiras de 1,5 centímetro, então dá 3 centímetros. Então eu peguei esse vão interno, tirei 3 centímetros, subtraí 3 centímetros, depois eu dividi por 3. Por quê? Porque quando coloca duas prateleiras, fica 3 espaços, 3 vãos. Então cada vão meu aqui vai dar 37,5 centímetros. Então eu já coloquei aqui as prateleiras no lugar, vou colocar agora a prateleira. Aí no caso agora eu vou alinhar ela por trás, pessoal, porque na frente eu deixo um pouquinho recuada, tá? E é o mesmo processo para colocar as outras. Agora eu pego, no meu caso, como é 37,5, eu pego aqui, risco de novo 37,5, coloco outra prateleira. Eu poderia nesse caso ter feito um gabarito de 37,5. Se você quiser, você faz que fica mais fácil para você que é iniciante, é mais rápido de trabalhar assim. E pessoal, meus vídeos às vezes estão um pouquinho repetitivos, porque eu estou falando para iniciantes, tá? Esse canal aqui é para iniciantes. Outro detalhe importante, pessoal, eu gosto de sempre deixar o fundo para colocar por último. Como vocês podem ver, está sem fundo. Por quê? Fica mais fácil de você fixar as prateleiras. E também o armário fica mais leve para você manusear, jogar de um lado para o outro dentro da sua marcenaria, tá bom? Então está sem o fundo para facilitar. No final a gente coloca o fundo. Então pessoal, está aí as prateleiras no lugar. Agora nós vamos montar essa parte aqui do armário. Vou montar na bancada para vocês verem a montagem dessa parte aqui, tá bom? E logo depois a gente vai começar a cortar as gavetas. As gavetas eu não vou mostrar o corte, porque eu tenho vídeos aqui no canal mostrando corte de gaveta. Então vou deixar na descrição também esse vídeo para quem não sabe como fazer as gavetas. Então pessoal, para montar esse caixote, a gente vai usar uma broca de 2,5, tá? E o parafuso, parafusinho, parafuso de 3,5 por 40 e a broca de 2,5, tá? Então a lógica da montagem é a mesma que a gente usou para o outro armário. A base, a base passa direto e a coluna, tá vendo? A coluna vai por dentro, ó. A base e o teto passando direto. Sempre com a máquina o mais alinhado possível para você não quebrar a broca e nem vazar a broca dentro do acabamento do MDR. Fio da pole ou outra coisa. Fio da pole. Fio da leite com limpaire. Fio da leve. Fio da rampa e desde o último�, a też vai de feradura. Vamos lá. Então pessoal, vou adiantar aqui o vídeo, o mesmo processo de montagem para as outras peças, tá bom? Para a outra coluna do outro lado e para o teto também, mesmo processo.